Ae mulher, ae, oi, 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 solta o bocalalhado tá, ae mulher, não adianta não tem como, hoje a tropa te pega soltinha, a partir de agora a mulher se amarra, atura ou surta, só novidade mulher, a partir de agora surta, surta, porque aturar não tem como, só tomando de pirona, ai, ai caralho, ai, ai caralho. A jadão de xereca pegue, a novinha se amarra, a jadão de xereca pegue, a novinha se amarra, a novinha se amarra, a novinha pode embrazar, a partir de agora surta, surta, porque aturar não tem como, só tomando de pirona, ela enroça, ela arrasa, ela embica, ela passa, vai, vai, você de ano, com a xereca na minha vara, ela enroça, ela embraza, ela quica, ela passa, vai, vai, você de ano, com a xereca na minha vara, Ela enroça, ela arrasa, ela embica, ela passa, vai, vai, você de ano, com a xereca na minha vara, ela enroça, ela embraza, ela quica, ela passa, vai, vai, você de ano, com a xereca na minha vara, ela falou que queria fuder, e que gosta não se tronta, Joga xerequinha, moça, fala na rola, senta com força, vai, chega xerequinha, moça, fala na rola, senta com força, na barenguinho bagulho é doidão, fala via safada, que cano garota, na carinha, fala via safada, que cano caixota, então senta, garota, vai, Chega cheira aqui a moça, vai na rola, senta com força Chega cheira aqui a moça, vai na rola, senta com força E viu, hoje ela tá de paz E sabe, não tá demais, mas embasada na doceira Tu não sabe o que ela faz, caralho Vai piranha cai, rebolando vai Pra você olhar com você, mas você sobra Tá com você, toda frica no pai Vai piranha cai, rebolando vai Pra você olhar com você, mas você sobra Tá com você, toda frica no pai E aí, DJ Daniel Beat, só nas paradas de sucesso Aí elas gostam, né? Ai, ai caralho 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 Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Dorm started Dormenju đó